hoje eu sim, eu acho que se esse desse... Puts, começou agora, ó! Calado! Ah, a coisa lá que eu falei do dive... Ixi, já começou faz 6 minutos... Puts, pior que eu não tô nem com os... Puts, eu sou muito burro, eu achando que eu ia... Sendo que nem os set eu tenho... Tem que comprar ainda, ir lá na cidade... Fazer as porras todas ainda... Pô, gado! Tô cercado aqui de... De habilidade, isso é louco! Mubai! Aí, boa! Eu acho que eu consigo adivinhar... Ahn... Qual o dia? É... É pedra? Seiscentos e sessenta, cara! Não... Eu vi... Ó, quer dizer, eu fiz o cálculo de cabeça... Vai dar aproximadamente isso aí... É, os caras antigamente faziam isso com bastante precisão... Por causa que ele não aparecia... É... Era só... Era só assim, ó... Tá aqui o zico... Pô, nesse quanto você ganhou... E agora tem o preço estimado... Ah, mas antigamente não tinha... O que é? O que é? Glob? Ahn... É, porque os caras vão deixar você coletar algo que eles não conseguem coletar... Pra depois eles te matarem, né? É, mas se ir perto da montaria... Fica um pouco, né? Ahn... É porque eu tenho um brinde muito bom, pô... É... Casaco de assassino... Capul... Chapéu de... Você que sai matar ele? Não sai de coleta? Caralho! Ahn... O cara vai se... Se eu fosse enfrentar... É... Quer dizer... Só... Só eu mesmo pra brincar sozinho... Pô... Agora eu não esqueci com... Que portal eu fui, boi... Pô... Antigamente era outra pessoa que fazia isso... É porque o portal tava dourado, agora eu esqueci... Vale... Vale pra gente... É... É... Eu tô pescando a madeira mais difícil possível... Aí... Tô... Tô mal ata... Tô... 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 E aí, seus pilotos? Ah, que teu áudio fica bem alto quando cê fala, quando eu era com meu amigo, o áudio fica bem baixo, mas dá pra perceber, mas você quer que eu te ligue daqui a 10 minutos? É porque quando você falou ligou, aí eu pensei que era pra eu discorde. Deixa eu ver aqui. Qual o nome dessa pedra? Deixa eu ver aqui. Foge não. Aqui tá falando que deu 683. Ah, tu não tá perto de Martilok não. Ah, por isso. Aqui o preço é diferente. Tá f... Ô, Shnog-G no meio da Valoniana. Te adoro. E a Pedra 8-2. E a Pedra 8-2. Tchau. 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 Tchau.